Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de julho de 2015. Passaremos para a leitura do trecho bíblico com o vereador D'Angelo Mota, do PDT. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata número 22 de 2015, da sessão ordinária do dia 29 de junho de 2015. Ata número 22 de 2015, aos 29 dias do mês de junho do ano de 2015, às 19h, com a presença da senhora presidente vereadora Laís Teixeira, do PP, que, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT, Gilnei Nazarete, do PP, Grace Lopes, do PMDB, Jader Silva, do PTB, Júnior Pereira, do DEM, doutor Luiz, do PP e Itônio Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após a senhora presidente solicitou ao secretário, vereador André, aliás, solicitou ao vereador André Soares para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, a senhora presidente convocou o secretário vereador André Soares para realizar a leitura da ata número 21 de 2015, a sessão ordinária do dia 22 de junho de 2015. Após, colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovado por unanimidade. O secretário passou a leitura das correspondências do ofício circular número 55 de 2015 da Escola Estadual de Ensino Fundamental 11 de Abril, convidando para o segundo seminário de educação para preservar a vida, no auditório municipal do doutor Matias Zambuja Velho, dia 3 de setembro de 2015, às 16h. O ofício número 26 de 2015 do gabinete do deputado-ministralo Valnei, solicitando que informe os vereadores denominados evangélicos na Casa Legislativa. O ofício circular número 3 de 2015 do subcomitê da Cebola e Cultura, convidando para a reunião ordinária no dia 2 de 7 de 2015, às 14h, na Prefeitura Municipal do Rio Grande. O ofício circular número 198 de 2015 do CAPES. Presidente e deputado Adolfo Brito, da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, convida para a audiência pública no dia 8 de 7 de 2015, às 18h15, no Planarinho. Convite do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brun, para a terceira edição do Fórum dos Grandes Debates, no dia 8 de julho de 2015, das 9h às 17h, e meio da FAMURS, convidando para a abertura do 35º Congresso de Município do Rio Grande do Sul, no dia 1º de julho de 2015, às 9h, e dia 2 do 7, às 15h30. Posse da diretoria para a BN 2015-2016. Após a leitura das correspondências, a presidente informou aos vereadores que as correspondências estão à disposição na secretaria desta Casa Legislativa. Na sequência, solicitou o secretário-vereador André Soares do PP para fazer a leitura das proposições. Expediente número 46 de 2015. Pedido de informação, diretoria dos vereadores Laís Teixeira do PP, Jader Silva do PTB, André Soares do PP, de Minas Aretas do PP, doutor Luiz do PP e D'Angelo Motos do PDT. Expediente número 29 de 2015. Pedido de providência, diretoria dos vereadores Laís Teixeira do PP, Jader Silva do PTB, André Soares do PP, de Minas Aretas do PP, doutor Luiz do PP e D'Angelo Motos do PDT. No espaço destinado aos líderes, nenhum vereador usou a palavra. Após passou o espaço destinado ao grande expediente. Usou a palavra o vereador André Soares do PP, em espaço cedido pelo vereador doutor Luiz do PP, cujo pronunciamento encontro se gravado no anexo 1. Após passou o espaço destinado à leitura da pauta. Usou a palavra o vereador André Soares do PP, cujo pronunciamento encontro se gravado no anexo 2. logo após a senhora presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Expediente número 46 de 2015. Pedido de informação de autoria da bancada do PP, PTB e PDT. Expediente número 86 de 2015. Projeto de lei 71 de 2015. Autoria do Poder Executivo. Usou a palavra o vereador Estrano Araújo do PMDB, André Soares do PP, Jader Silva do PTB, doutor Luiz do PP, D'Angelo Motos do PDT, e o número do DEM, cujo pronunciamento encontro se gravado no anexo 3. Aprovado por anonimidade. Expediente número 87 de 2015. Projeto de lei nº 72 de 2015. Autoria do Poder Executivo. Usou a palavra o vereador Estrano Araújo do PMDB, cujo pronunciamento encontro se gravado no anexo 4. Aprovado por anonimidade. Nas explicações pessoais, usaram a palavra o vereador Estrano Araújo do PMDB, D'Angelo Motos do PDT, doutor Luiz do PP, André Soares do PP, Jader Silva do PTB, Iraís Teixeira do PP, sua presidência do vereador Jader Silva do PTB, cujos pronunciamentos encontro se gravaram no anexo 5. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20h55min, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião originária, no dia 6 de julho do ano de 2015, às 19h, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pela presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar em pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, resolvando, senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências com o secretário e o vereador André Soares, do PP. Ofício número 91 de 2015, Secretaria Municipal de Saúde, Mostar, das 29 de junho de 2015, Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Mostar, senhora Laís Teixeira. Senhora presidente, venho através deste, pedir o espaço físico do plenário da Câmara Municipal de Mostar, para a audiência pública, a realizar-se no dia 10 de julho de 2015, às 9 horas, para a apresentação do relatório do SARG, SUS, e do MGS, referente ao primeiro quadrimestre de 2015, atenciosamente, Anete Caibich, Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 189 de 2015, Gabinete do Prefeito Municipal, Mostar, das 30 de junho de 2015, Excelentíssima senhora Laís Teixeira. Senhora presidente, na oportunidade que, cordialmente, cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, encaminhar a resposta, a seguinte solicitação, pedido de informação número 45 de 2015, do vereador de Noi Pereira, respondido, comemorando 35 de 2015, da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, sendo que havia, subscrevemos, Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Ofício número 5 de 2015, Mostar, das 2 de julho de 2015, Excelentíssima senhora Laís Teixeira, prezado presidente, acordeamente, cumprimentá-la, venho através deste, solicitar a nomeação de um servidor desta casa, para auxiliar nos trabalhos desta comissão, no que couber cordialmente, virador de Nazarete, presidente da comissão processante. Excelentíssima senhora Laís Teixeira, presidente da Câmara de Viradores de Mostardos. Alexandre Galdino, do Ornelis Lopes, Prefeito Municipal, vem por seu procurador, requer, requer, a cópia integral, numerada, publicada, certificada, dos autos da CPI, número 12 de 2015, cujo presidente é o governador André de Lemos Soares. Tal procedimento se faz necessário, a fim de demonstrar as irregularidades do processo administrativo judicial da CPI. Tal providência é indispensável para a apresentação de defesa e pedido de extinção sumária dessa CPI, em virtude de manifesta e inquestionável ocorrência de diversas nulidades absolutas, que, em tese, caracterizam crime ou ainda atos ilícitos de vários de seus integrantes. Por isso, urge a apresentação de entrega da integralidade das cópias requisitadas, a fim de serem arguídas e declaradas as nulidades existentes nesse procedimento. Requer ainda, seja suspenso e reaberto o prazo de defesa para que seja iniciada a contagem a partir da entrega das cópias válidas do presente processo. Nestes termos, agora, da requerimento, Renato Luiz Estuep Cavalcante, Alexandre Galdino, Dornelis Lopes. Excelentíssima senhora Laís, presidente da Câmara de Viradores de Mostardos, das questões de ordem. O vereador Tony Araújo, já qualificado, vem suscitar, com base no artigo 210 do Regimento Interno dessa Casa, a questão de ordem, a fim de corrigir, esclarecer e justificar a forma e método processual que está sendo utilizado pela Comissão Processante. Desta forma, requer que sejam respondidas as seguintes questões. 1. Com base em que fundamento legal e em que parecer técnico jurídico restou esclarecido a falta de dignidade em decoro do prefeito processado. 2. Foi requerido e apresentado parecer do procurador jurídico da Casa? 3. Como foi realizada a votação para o recebimento da denúncia? Esclarecendo como foi realizada a verificação do quórum qualificado e eventuais impedimentos legais e pessoais. 4. Qual o rito processual que foi adotado? O do processo penal ou do processo civil? 5. O processo ocorrerá em sem segredo? 6. Quais foram os funcionários nomeados para manter a guarda e certificação dos atos? 7. Como foram tomados os depoimentos? Serão gravados e degravados? 8. Onde serão tomados os depoimentos? 9. Como será a remuneração extra dos vereadores integrantes desta comissão? 10. Qual o valor desta remuneração? 11. E eventual diligência fora forma do município? Como serão feitas as tomadas e registros dos depoimentos? Qual o valor das diárias? Quais os integrantes e funcionários da comissão processante deverão comparecer nestas solenidades? 12. Foi requerido o parecer do procurador da Câmara sobre as questões da hora levantadas e sobre as demais questões processuais? 13. Requer desde já a apresentação de todos os pareceres e orientações sobre a matéria e que, porventura, tenham sido realizados sobre a matéria. 14. Além disto, requer que todos os órgãos e serviços consultivos e procuradores da Casa conceituem e tipifiquem o que seriam os atos que se caracterizariam à fronta de dignidade de decoro do cargo, tipificando-se na lei penal, civil e demais aplicáveis. 15. Requer o parecer jurídico do procurador da Casa no sentido de esclarecer e fundamentar o procurador jurídico e ilícitos praticados pelo prefeito se existentes, esclarecendo e fundamentando se os fatos imputados ao prefeito são ilícitos, penais ou civis, e se não seria oportuno o sobrestamento de eventual julgamento político, em razão da possibilidade do conflito de decisões e uma futura responsabilização da Câmara de Vereadores por abuso de poder. Nesses termos, pede deferimento, mostardas, 3 de julho de 2015, virador Tony Araújo. São essas as correspondências, presidente. Procuração, outorgado. Obrigado, Renato Luiz Estué, provocante brasileiro, advogado devidamente inscrito na OAB, sob o número 33-438, com escritório profissional na rua 7 de setembro, 296, na sala 11, centro Osório, outorgante Alexandre Galdino Donelis Lopes, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão prefeito municipal. Que beleza. CPF número 966-507-359, RG 10-42-12-72-23. Por esse instrumento procuratório, na melhor forma de direito, o outorgante, super mencionado e qualificado, nomeia e constitui-se procurador, o bacharel acima qualificado, para representá-lo onde com esta se apresentar, em quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais em que o outorgante figure como autor, réu ou assistente, ou de qualquer forma interessado, respectivamente, para que o conceda a dito procurador dos poderes das cláusulas ad judicia et extra, e, mais, os de concordar, discordar, transigir, receber e dar quitação, assinar e emitir recibos, sacar valores, levantar alvaraz, receber dinheiro, quantia pecuniária ou qualquer outro bem, desistir e renunciar dos direitos que se funda a ação, assinar recibos, habilitar créditos e reconvir, fazendo tudo o que for necessário para o bem e fiel desempenho do presente mandato, inclusive, subestabelecer com ou sem reserva de poderes. Assina Alexandre Galdino. Profissão Prefeito Municipal, ainda. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a leitura das proposições do Legislativo com o secretário-verador André Soares, do PP. Expediente número 47, 2015. Pedido de informação, autoria das bancadas do PP, PTB e PDT, em encaminhamento ao Poder Executivo. Senhora Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, venham essa oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação, qual o valor recebido em diárias no ano de 2015, pelo Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. Justificativo, o nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora, que é inerente aos legisladores. Mostar, 29 de junho de 2015. Assinam os vereadores, a vereadora Laís Teixeira, do PP, o vereador André Soares, doutor Luiz e Julio Nazareth, também do PP, o vereador Jardim Silva, do PTB e o vereador D'Angelo Mota, do PDT. Expediente número 48, 2015, pedido de informação, autoria da bancada do PP, PTB e PDT. Senhora Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, venham essa oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Solicitamos informação se estão sendo distribuídas as fraldas de uso contínuo, senão qual a previsão da normalização da entrega. Nossa solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora, que é inerente aos legisladores. Mostar, 1º de julho de 2015, assina a vereadora Laís Teixeira, do PP, o vereador André Soares, doutor Luiz e Julio Nazareth, também do PP, D'Angelo Mota, do PTT e Jardim Silva, do PTB. São essas as proposições, presidente. Obrigada, vereador. Passaremos ao espaço destinado aos líderes. Cinco minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador André Soares, do PP. Cinco minutos, vereador. Presidente Laís, vereadora Grace, colegas vereadores, plateia que nos acompanham na noite de hoje, nossos assistentes pelo site da Câmara em suas residências. Presidente, eu quero usar esse espaço para agradecer aqui as pessoas que atenderam o nosso convite, o convite do nosso partido. Estiveram presentes aí na sexta-feira à noite, ali no CTG Tropeiro do Litoral, embora uma noite chuvosa e ventosa e bastante fria. Uma excelente presença de público, presidente. Para um evento que foi organizado e divulgado em pouco mais de 10 dias, nós, doutor Luiz, vereador Juney e a colega presidente, vereadora Laís, mostramos que, e não era, embora o objetivo não fosse esse, né, dar uma demonstração de força ou qualquer coisa que o valha, nós mostramos que o nosso partido está unido e está pronto para que o ano de 2016 seja e tenha, receba a importância que tem por ser um ano eleitoral de eleições municipais. Então, nós agradecemos, né, doutor Luiz, nossos filiados, nossos simpatizantes, as pessoas dos outros partidos que nos visitaram. A gente espera que tenha recebido a todos, todos a contento. Registrar aqui que estiveram e ficaram até o final lá, nosso presidente estadual, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, o Celso Bernardi, o deputado Chico Borba, o deputado Fichinha, o diretor administrativo da Corsã, que foi o nosso candidato aqui, preferencial e mostarda, o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, presidente da juventude do Partido Progressista, né, o Leonardo Pascoal, que é o presidente estadual da juventude, o prefeito de Morrinhos do Sul, nosso amigo Leandro, Leandro Borges, presidente da juventude lá de Esteio, presidente do Partido de Tavares, presidente da juventude de Tavares, a vereadora Raquel de Tavares, uma série de lideranças, vereador Géder, e eu que aproveito para fazer aqui o que fiz lá, justifiquei que o senhor estava ausente da cidade, por isso que o senhor não estava lá, o senhor que é nosso companheiro de coligação, mas foi um grande evento e eu acho que nós todos que somos progressistas ficamos bastante contentes com a presença dos nossos amigos lá naquela noite, como disse, fria, chuvosa, mas que foi bastante feliz para nós todos. Eu queria aproveitar esse espaço para fazer esse registro, presidente, por enquanto era isso. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PDT. Agradece, vereadora Grace Lopes, do PMDB. Agradece, vereador Géder Silva, do PTB. Cinco minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, vereadora Grace, colegas vereadores e plateia que nos assiste na noite de hoje. E quem nos acompanha pelo site da Câmara, através da internet, boa noite. Presidente, vereadora Laís, primeiro, quero pedir, vereadora André, com excelência, presidente do PP, pedir desculpas por não estar no município, não estar na posse da executiva do Partido Progressista, porque eu tinha uma viagem agendada, tinha compromissos meus particulares, da minha vida particular. Então, lamentei não estar aqui, vereador Junei e doutor Luiz, que são do PP. Mas tenho certeza, presidente André, tenho certeza que o PP, o Partido Progressista, está em boas mãos. E vossa excelência, vereadora Laís, demais membros, porque o PP, Junei, vereador Junei, a herança de obras, de conquistas para o nosso município, foi uma perca ao município de Mostar, o PP ter saído do executivo municipal. E eu tenho certeza, com a garra do vereador André na presidência e demais membros, irá buscar aquela cadeira da Prefeitura Municipal de novo, vereador André. Porque Mostar precisa que o PP, PTB, PSDB, volte a governar o nosso município. Nós não aguentamos mais o que está, o que anda, vereador Junei. O que anda por aí, vereador André? E eu tenho certeza, com a sua sabedoria, a sabedoria do grupo, irá criar. Falei um outro dia aqui, hoje nas comissões. O vereador D'Ângelo me comentou que temos que fazer um grupo interessado, com interesse, melhor dizendo, com interesse de governar o nosso município. Porque o que anda por aí está feio. Nós temos que tomar um cuidado. E eu tenho certeza que o André na presidência do PP vai fazer esse grupo qualificado para governar o município de Mostar. Se ele, presidente, retorna no próximo espaço. Obrigado. Obrigada, vereador Geder. Pela ordem, vereador Júnior Pereira do DEM. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, vereadora Grace, colegas vereadores e comunidade que nos acompanham nesta noite de inverno. Presidente, o governo se manifestou e a gente entende que o partido é uma representação da sociedade, um partido é parte da sociedade. independente de ideias, independente de cores partidárias, independente de qualquer coisa, a gente, como respeito à sociedade, a gente, nessa mesma linha, somos, digamos que, respeitar a composição dos partidos, tanto o que se faz presente aqui na Câmara, com bancada, quanto a qualquer partido. Então, algumas semanas atrás, eu vim aqui dar os parabéns à bancada do PDT, a pessoa do vereador D'Angelo, dar os parabéns ao meu grande amigo, José Manuel, pela convenção, pela reunião política que teve no CTG, alguns dias atrás. e eu não posso ser diferente, sob hipótese nenhuma, com o presidente vereador André, presidente do partido PP, que tem bancada na nossa casa, e são nossos companheiros de debate e discussão. Então, está de parabéns, pessoal, os vereadores do PP, presidente vereador André, nossa presidente vereadora Laís, doutor Luiz, vereador Junei, pela reunião política que vocês tiveram. Eu não me fiz presente, mas a comunidade comenta, né, doutor Luiz? Então, a gente fica alegre, a gente fica alegre, independente das ideias e composições que a gente venha a fazer, a gente fica alegre que a gente consiga ter um debate, uma eleição harmoniosa, digamos assim, que possamos, se possível, uma defesa que eu sempre faço, uma defesa de três candidatos. Então, nós temos sim que montar grupos, vereador Jéder, mas sempre as eleições que se passam, sempre se montam grupos de eleição, e nós temos que montar um grupo, grupo com representações da sociedade, e esses grupos que consigam ter um diálogo aberto até o último dia do mandato. Essa é a maneira que eu vejo que se possa governar um município, que nem Mostaz, por exemplo. às vezes se apresentam discussões acerradas aqui na Câmara, às vezes se apresentam discussões com divergências partidárias, mas um grupo, vereador Júnei, um grupo, tanto um grupo de um partido só, quanto um grupo de uma Câmara de Vereadores que se apresenta a todos os partidos aqui, é contemplada com todos os partidos aqui, tem que ser respeitada, tem que ter o diálogo, e tem que ter uma melhor posição, uma melhor alternativa para a nossa comunidade. Então, acho que Mostaz está bem claro isso, está bem claro com os últimos anos que vem se passando, está bem claro que Mostaz está indo para uma linha com grande dificuldade de administração, e digo que não é só dessa administração, é de as administrações que se passaram também. Então, nós temos que começar, eu até acredito que nós todos aqui pensamos assim, mas deixar bastante claro que nós temos que pensar em grupos, ideias, e em primeiro lugar vem Mostazes, em primeiro lugar vem Mostazes. As discussões estão entrando para uma seara e o grande debate está entrando para uma seara que parece que Mostazes está ficando um pouquinho gelado. E isso daí não pode acontecer, não pode acontecer mesmo. Eu não estou falando aqui da Câmara, eu estou falando no grande geral, no geral, e nós, se Deus quiser, essas reuniões políticas, essas discussões políticas, esses ajustes, e principalmente, é a minha defesa, já vou deixar, todo mundo sabe da minha posição, que é de ter no mínimo três candidatos para que a comunidade de Mostazes possa sim escolher e ter o maior leque de opções, nós conseguirmos ajustar um grande governo, ou um governo que possa contemplar a grande maioria da nossa comunidade. Era isso, presidente. Parabéns de novo, novamente, vereador André, pela convenção do seu partido e sabe do respeito que eu tenho pela opinião do povo. Era isso, presidente. Volto para o próximo espaço. Obrigada, vereador Júnior. Passaremos ao espaço destinado ao grande expediente. dez minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador Tony Araújo, do PMDB. Agradece, vereador André Soares, do PP. Dez minutos, vereador. Presidente, primeiro quero agradecer aqui as palavras do vereador Júnior, do vereador Jéder, e dizer que, obviamente, cada um tem a sua preferência partidária, assim como clubística e de religião. O que importa mesmo, vereador Júnior, é cada um respeitar as suas posições e, principalmente, respeitar os argumentos dos outros na defesa dessas posições. Mas eu quero iniciar aqui a minha fala nesse grande expediente pensando algumas frases aqui ditas pelo vereador Júnior e outras pelo vereador Jéder para usar de introdução, vereador Júnior Pereira, vereador D'Angelo Mota, no assunto em que eu quero chegar. Não resta dúvida, vereador Jéder Silva, que quem se propõe a entrar para a vida pública, quem se propõe a administrar o que é público, o que é de todos, o que é comum a todos, o primeiro tem que ser o interesse coletivo e depois o interesse pessoal. Ou melhor, o interesse pessoal não tem nem que ser pensado. Tem que ser pensado no interesse coletivo, vereador Júnior. Não se pode assumir uma administração com um objetivo focado, vereador D'Angelo Mota, que seja operacionalizar e partidarizar uma administração. Governo é uma coisa, administração é outra. são coisas distintas, mas que, infelizmente, tem pessoas que não conseguem separar isso ou talvez nem entendam o que que seja isso. Agora, não tem como, vereador Júnior, não dizer, e aí eu aproveito uma frase que o senhor acabou de dizer aqui nessa tribuna, e adapto ela, não tem como não dizer que a política em mostardas nesse último período se apequenou absurdamente. Está pequena demais, está rasteira demais. Justamente por isso. Porque tem uma administração que se instalou pelo interesse pessoal e não pelo coletivo, que tenta de toda maneira operacionalizar isso dentro da administração, pensando que tudo é governo e que não tem administração, que tudo é político e que nada é administrativo. E aí é pequena demais o debate e é pequena demais a política em mostardas. Eu já me referi aqui várias vezes e muito mais muito mais vezes agora por último, nas minhas últimas falas aqui, ao respeito que eu tenho pela vereadora Grace, ela sabe que isso é, embora nós já tenhamos divergido aqui, tenhamos outras questões aí fora aqui a casa legislativa, mas nós temos um respeito e ela sabe que isso é verdadeiro e eu sei que ela também tem isso por mim. E tenho falado isso a respeito do vereador Tony também, mas hoje, vereador Tony, eu preciso vir aqui à tribuna e lamentar muito o papel que o senhor se prestou, porque o senhor se prestou um papel de assinar um documento, uma questão de ordem totalmente fora de propósito, embora o senhor seja suplente nessa casa, deveria conhecer o regimento interno, porque o artigo 210 não tem nada a ver com o que o senhor quer dizer aqui, quem lhe orientou a fazer isso aqui deveria ensinar para o senhor o significado da palavra procrastinar. O senhor pergunta para quem lhe ajudou a fazer esse documento e eu gostaria muito que o senhor viesse aqui no próximo espaço e dissesse, se esse é o interesse mesmo, e eu vou lhe dizer, vou lhe dizer que vou da maneira que eu entender necessária e que eu entender correta. Eu vou fazer saber, vereador Tony, que pelo que está escrito aqui, o senhor está com vontade de receber a mais por trabalhar numa comissão desta casa. Além disso, como eu disse, tenta procrastinar o que a população de mostardas urge, pede nas ruas. Lamento muito que um vereador que tem feito um trabalho bom aqui nessa casa, fez um trabalho excelente quando estava no executivo, no departamento de trânsito, se preste a um papel desse. Se preste. Porque isso aqui é se prestar a um papel que não deveria um vereador aqui da casa ou uma pessoa que preza pelo bem comum, pelo bem das pessoas, se prestar a fazer. É um lamento, presidente. é um lamento, na verdade, a minha fala na noite de hoje. Porque são questões amplamente, as questões que o vereador Tony, o vereador D'Angelo Mota, traz à baila aqui na discussão e encaminha a presidente da casa, são questões que, para usar uma palavra corriqueira, são questões que não têm fundamento algum. Não têm fundamento nenhum. Como diz ali a pergunta número nove, qual será a remuneração extra dos vereadores integrantes desta comissão? Qual o valor desta remuneração? Eu acho que nós todos somos muito bem pagos. principalmente, somos muito bem pagos para avaliar, para investigar, para cobrar questões como estas, que esta comissão, da qual o senhor faz parte, eu não faço parte, o vereador Juney e o vereador Jair fazem parte, uma questão tão importante quanto esta. mas, como eu disse, eu só posso lamentar aqui na noite de hoje, principalmente, lamentar que o senhor tenha se prestado a um papel de fazer perguntas assim, tão descabidas e tão, eu diria até, inescrupulosas como estas aqui que o senhor assinou. Que eu não acredito que isto aqui tenha saído da cabeça de um vereador competente de um vereador que pensa pelo bem da comunidade, eu não acredito que isto aqui tenha saído da sua cabeça. Obrigada, vereador André. Pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PDT. Dez minutos, vereador. Senhora Presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, até que se faça presente na noite de hoje, o nosso muito boa noite a todos. Dizer, senhora Presidente, que eu vou entrar no raciocínio dos colegas vereadores, vereador Júnior Pereira, que vieram a esta tribuna aqui na noite de hoje, para falar não só da situação política que se encontra no nosso município, como eu já venho falar, doutor Luiz, quando vem a esta tribuna, da situação política que se encontra contra o nosso Estado e o nosso Brasil. Independentemente de partido, de posição política, eu acho que todo vereador que vem a esta tribuna aqui e coloca a sua opinião, a sua situação, ele tem que ser respeitado naquilo que ele pensa, naquilo que ele se propõe aqui a vir a falar. Independentemente de qualquer posição, eu acho que a democracia faz parte disso. e acho, sim, eu tenho convicção como vereador desta casa, que sou aqui vereador e sou muito bem pago como o vereador André Soares acabou aqui de falar, sei o que posso fazer, sei o que posso dizer, sei o que posso pensar, sei o que posso expressar, vereador Júnior Pereira, sei o que a lei me autoriza e sei o que a lei não me autoriza a fazer. Prova de que aquilo que a lei autoriza ou não autoriza a nós fazer, o vereador André Soares, o vereador Júnior, nós temos esta casa aqui que legisla sobre o nosso município e assim, se não entender, nós temos o vereador Júnior Pereira, o Poder Judiciário para colocar, expressar, doutor Luiz, aquela situação. Mas quero deixar bem claro que vou falar em nome da minha bancada, do meu partido, aqui nesta noite, vereador Júnior Pereira, que nós, de maneira alguma, eu vou falar como eu, vereador aqui desta casa, como eu sempre disse, eu não acho que toda pessoa que é acusada tem o direito de chegar e se defender tranquilamente e colocar seus argumentos. Só que é complicado, vereador André Soares, doutor Luiz, nós tentarmos, vereador Júnior Pereira, intimar ou amedrontar esta casa legislativa que vem cumprindo e vem fazendo o seu papel tranquilamente dentro do município de Mostardes. E vai cumprir com o seu papel até o final do seu mandato. Independentemente de política, independentemente de posição partidária, nós estamos aqui para legislar, doutor Luiz, e fazer cumprir o estatuto do regimento desta casa. E vamos fazer isso. Eu vou fazer isso como vereador desta casa, com meus pés no chão, tranquilamente, como sempre vim aqui nesta tribuna. Defender o que no meu ponto de vista eu acho correto, criticar aquilo que eu acho incorreto e a minha comunidade de mostardas tem o parecer, tem o livre-arbítrio de achar que o vereador aqui desta casa está certo ou está errado. Nós estamos vivendo um clima político muito tenso em todo o nível nacional e todo o Brasil. Nós viemos aqui nesta tribuna, cobramos tanto do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, sobre as demandas que estão acontecendo na saúde. O doutor Luiz já vem aqui, fala sobre a saúde, eu vim aqui, falo sobre a saúde. cobramos e vamos continuar cobrando, não é porque não somos do partido, da base do governo a nível estadual, que até meu partido se faz presente, eu já falei isso e falei do meu amigo, grande amigo, Vieira da Cunha, que hoje é ex-deputado e está lá no governo, é secretário de educação, que nós não temos merenda escolar nas escolas estadual e não quer dizer porque eu sou do partido que eu não vou lá cobrar, que eu liguei pessoalmente para ele, exigindo alguma situação. Então é essa diferença que nós temos que ter no meu ponto de vista da política. Que independente de qualquer coisa, essa cobrança tem que ser feita. E esta casa está aqui para fiscalizar, sim, esta casa tem um compromisso com a comunidade de mostardas, sim. Claro que isso com todo o respeito, com toda a dedicação, levando para o diálogo, levando para o lado democrático, com todo o respeito e com toda a sinceridade, vereador Jep. Mas é isso que eu já falei e vou continuar falando. Eu estou bem tranquilo aqui nessa casa, estou cumprindo com o meu papel de vereador aqui nessa casa e pretendo cumprir até os últimos dias que eu tiver dessa legislatura aqui nessa casa. De fazer aquilo que para mim eu penso que é correto, aquilo que é certo, respeitando o regimento e a lei orgânica do meu município. Quero aproveitar também essa oportunidade, vereador André Soares, lhe parabenizar, juntamente com a vereadora Laís, vereador Jinei, doutor Luiz, pela posse da executiva que teve esse final de semana ali no CTG, parabenizar todo o partido do PP, pela festa que teve ali. Seria isso, nesse espaço, então, senhora presidente, eu muito obrigado. Obrigado. Obrigada, vereador. Peço ao vereador Geller que assuma minha cadeira para que eu possa me pronunciar na tribuna. Boa noite, presidente Geller, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que se faz presente e que também acompanha os trabalhos desta casa via internet. Nessa noite, eu quero iniciar essa minha fala também parabenizando o vereador André Soares, meu presidente, vereador André Soares, mais uma vez, quero lhe desejar muito sucesso frente ao nosso partido. Não tenho dúvida de que será uma gestão na executiva de muito sucesso e que nós vamos trabalhar e vamos chegar com êxito aos nossos propósitos, que é o bem de mostardas. Vereador André, mais ou menos no mesmo, seguindo o sentido da sua fala aqui anteriormente, eu também, nessa noite, quero me reportar ao vereador Tony, um vereador que eu tenho, posso dizer, um carinho, uma amizade, com a qual não temos problemas, sempre que fui requisitado pelo vereador, sempre estive à disposição, assim como de todos, mas eu também venho a essa tribuna, presidente Geder, lamentar o ato, ou melhor, o ofício que eu recebi do vereador Tony. O vereador André falou aqui muito bem referente ao ofício, mas tem algumas questões que nós precisamos salientar desse ofício, vereador André. como, por exemplo, o ofício se justifica com base no artigo 210 do regimento interno da casa. O que que diz e o vereador Tony deve saber, por ter escrito, pelo menos, ou por ter assinado esse ofício, vereador Geder, que o artigo 210 do regimento interno se trata de uma questão de ordem, porém, é uma questão de ordem durante as falas na sessão ordinária, não uma questão de ordem, e eu gostaria, e eu até vou fazer a leitura do artigo 210. Considera-se questões de ordem toda dúvida sugerida sobre a interpretação deste regimento. As questões de ordem devem ser iniciadas pela indicação da disposição que se pretende elucidar, sob pena de caçada a palavra do orador. Formulada a questão de ordem, é facultada a sua contestação pelos vereadores, sendo ela conclusiva, decidida pelo presidente. Ou seja, vereador Tony, não faz sentido algum com o documento que vossa excelência apresentou à minha pessoa como presidente da casa. Vossa excelência, estando empossado desde janeiro de 2014, já deveria, pelo menos, ou já teria, ter condições de interpretar o nosso regimento interno, que é a nossa legislação básica. Afinal, como eu já disse quando eu me referi aqui várias vezes ao prefeito municipal no dia da posse, vereador Geder, o vereador Tony também prestou um juramento. que iria fazer cumprir as leis do município, as leis do Estado, as leis da União. O vereador Tony, inclusive, agora, quer cobrar para prestar o trabalho, que ele já é pago, o vereador Geder, todos os meses, regularmente, sem atraso algum, porque, diferente do que o prefeito municipal falou nas rádios, o vereador D'Angelo, falou no jornal, graças a Deus, a situação financeira da Câmara, é excelente, vereador André. Vamos fazer várias reformas agora em seguida no nosso imobiliário. A nossa situação financeira é exatamente oposta à situação que se encontra na nossa prefeitura. E o vereador Tony apresentou 15 perguntas que ele já deveria saber, ele teria esse dever por ser membro da comissão. Eu não me espantaria se viesse do prefeito por ser questão de rotinas administrativas da Câmara, vereador André, mas vindo de um vereador da Casa, da capacidade que tem o vereador Tony, vereador Ed, surpreender. Vossa Excelência, na questão 2, perguntou, foi requerido e apresentado o parecer do procurador jurídico da Casa. Vossa Excelência ainda não sabe que essa Casa não tem procurador jurídico, vereador Tony. O que nós temos na Casa é um jurídico de assessoramento da Presidência. A Câmara Municipal de Mostar não possui procurador jurídico. Vossa Excelência, em um ano e meio, ainda não sabia disso, vereador Tony. Parece que não, vereador André, porque ele está perguntando no ofício. Qual o rito processual que foi adotado? O do processo penal ou do processo civil? Eu estive aqui na primeira reunião assistindo a reunião da comissão processante. O que o vereador respondeu, o vereador presidente da comissão, o Junei, disse aqui por diversas vezes que a comissão seguiria o rito, doutor Luiz, do decreto-lei 201 de 1967. O vereador Tony também não sabia, vereador Junei, porque está perguntando aqui. Ou não foi ele que escreveu, das duas, ou ele realmente está sendo um laranja. Mas eu muito me admiro do vereador Tony com a capacidade que ele tem se sujeitar a um papel desse. Vereador Tony, eu me surpreendi. Como será a remuneração extra dos vereadores integrantes da comissão? Qual o valor desta remuneração? Baseado em que lei, vereador Tony, vossa excelência quer receber mais do que o senhor já recebe? Baseado em que lei? Vossa excelência se escreveu, deve ter algum conhecimento, deve ter algum parecer jurídico para fazer uma solicitação dessa. Vossa excelência terá espaço depois de mim e por isso, vereador André, que eu escolhi esse espaço para me reportar ao vereador Tony, para que ele venha até a tribuna e explique para a comunidade, explique para os seus eleitores, explique para a nossa cidade que depois que nós somos eleitos, nós não somos eleitos, nós não somos vereador apenas daqueles que votaram em nós, mas nós somos vereador de todo o município. Então, que vossa excelência explique para a comunidade baseado em que lei vossa excelência está pedindo para ganhar mais. qual será a remuneração? E eu vou publicar nas redes sociais hoje essa questão de ordem do vereador Tony. Sem pé nem cabimento, vereador Júnior. É lamentável. Olha, são 15 perguntas. Aí, na pergunta 12, foi requerido parecer do procurador da Câmara sobre questões, hora levantadas e sobre as demais questões processuais? Não, vereador Tony, não foi pedido e nem será. A Câmara não possui, de novo eu lhe digo, procurador, o único parecer, o único assessoramento jurídico, vereador Géder, vossa excelência já foi presidente, sabe muito bem, tem conhecimento das leis, sabe que o único assessoramento jurídico quem tem é a presidência, a casa não possui, deveria, e temos que trabalhar para isso, talvez até o final do ano nós possamos conseguir, vereador André, senão já fica uma sugestão para o próximo ano, que vossa excelência, se Deus quiser, será presidente desta casa, requer parecer jurídico do procurador da casa no sentido de esclarecer e fundamentar o procurador jurídico e ilícitos praticados pelo prefeito, se existentes. Não é o procurador jurídico, quem fez a denúncia não foi o procurador jurídico, vereador Júnior, a denúncia apresentada foi por um cidadão que tem todo o direito amparado pelo decreto lei 201 de 67? Poderia sim ser um vereador, mas no caso não foi, a Câmara apenas está fazendo, cumprindo com o seu papel, que o vereador Tony, e eu repito mais uma vez, quer ganhar mais para cumprir com o seu papel, vereador Júnior. Então, é lamentável, eu só tenho a lamentar, e já vou avisar o vereador Tony que não vou responder, esse ofício, as perguntas estão respondidas à vossa excelência, qualquer dúvida que vossa excelência tenha referente ao processo e eventual diligência, forma do município, como serão feitas e tomados os registros de depoimentos. Vossa excelência que faz parte da comissão, vossa excelência tem que discutir esses assuntos dentro da comissão, eu como presidente da casa sou impedida de participar da comissão, não é a casa que vai decidir, vossa excelência, no momento que assumiu o papel de secretário na comissão, deveria ter buscado um estudo, deveria ter aprofundado o conhecimento. Então, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Tony, vereador André, eu só lamento que vossa excelência, porque conhecendo vossa excelência, o pouco que eu conheço, sei que esse documento não partiu de vossa excelência, vossa excelência apenas está emprestando o seu nome, está emprestando o seu nome e ainda tem que arcar com o ônus de estar ouvindo essas coisas que não deveria, porque não é para vossa excelência, vossa excelência não deveria se prestar, se subestimar a um papel desses, mas vossa excelência terá o espaço, eu não tenho dúvida que vossa excelência receberá a essa tribuna das explicações que a nossa comunidade quer ouvir, principalmente no que se trata de que vossa excelência quer ganhar mais para cumprir com a sua obrigação. Seria isso nesse espaço presente. Passaremos ao espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, antes eu peço permissão para ler dois convites que chegaram aqui à secretaria neste momento. Primeiro, reforçar o convite do Conselho Municipal de Saúde para a terceira Conferência Municipal de Saúde, Prevenção à Saúde e Alcâncio de Todos. Amanhã terá início a programação às 8h30, com abertura e solenidade, logo depois às 8h45, votação do regimento interno e aí seguem-se várias palestras bem interessantes durante todo o dia. A comissão, quem convida é a secretária de Saúde Anete Caibich, a presidente do Conselho de Saúde, Municipal de Saúde, a Sheila da Lisiane Machado, a comissão organizadora, a Fátima Rosane de Araújo, Maria Regina Velho, Onilda Coimbra Lopes, Tadeu Cardoso Persiúncula, Cauê Oliveira Camargo, Jaqueline Prestes de Sousa, Jéssica Pereira Terra, Roger Lemos da Silva, Nelly Homem, Cláudia Terra Machado. Então, é reforçando o convite para a terceira Conferência Municipal de Saúde, que acontece amanhã, a partir das 8h, ali no auditório, Matias Zambuja Velho. Também o convite para a festa, para a 25ª festa de São Cristóvão, que acontece de 24 a 26 de julho, ali na comunidade do Valim. Quem convida são os festeiros César Donelis Lopes e a nossa colega aqui, vereadora Grace Martins Lopes, os alferes Robson Lopes e Thaís Araújo e o padre Gil Raul Júnior, a festa que acontece no dia 24, dia 26 de julho. Na matéria do expediente, presidente, nós temos o expediente número 47 de 2015, que é um pedido de informação da autoria da bancada do PP, PTB e PDT. Expediente número 48 de 2015, pedido de informação da bancada do PP, PTB e PDT. É esta matéria em pauta, presidente. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta. Dez minutos para cada vereador. Passaremos a matéria... Está aberto o espaço destinado à discussão da pauta. Não havendo quem discuta a pauta, passaremos a matéria da ordem do dia. Dez minutos para cada vereador. Obrigado. pedido de informação da bancada do PP, PTB e PDT. em encaminhamento ao Poder Executivo. Os vereadores que subscrevem solicitam qual o valor recebido em diárias no ano de 2015 pelo prefeito e pelo vice-prefeito municipal. Assinam o pedido dos vereadores da bancada do PP, PTB e PDT. Expediente 47 de 2015, está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloque em votação. O vereador permanecer sentado à prova que se colocar em pé rejeita. Expediente 47 de 2015, pedido de informação de autoria das bancadas do PP, PTB e PDT, está aprovado por unanimidade. Obrigado. Expediente 48 de 2015, pedido de informação da bancada do PP, PTB e PDT em encaminhamento ao Poder Executivo. Os vereadores que subscrevem solicitam a informação se estão sendo distribuídas as fraldas de uso contínuo, se não, qual a previsão da normalização da entrega. Assinam o pedido dos vereadores da bancada do PP, PTB e PDT. Expediente 48 de 2015, está em discussão. Expediente 48 de 2015, está em discussão. Não havendo quem discuta, então eu coloque em votação. O vereador permanecer sentado à prova que se colocar de pé rejeita. Expediente 48 de 2015, pedido de informação de autoria das bancadas PP, PTB e PDT, está aprovado por unanimidade. Obrigada já o doutor presentou aqui. Obrigada. 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 Bota perto teu chefe ali. Obrigada. 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 Eu também tenho aquela tosse. E aí Passaríamos o espaço destinado às explicações pessoais. Cinco minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador Jéder Silva, do PTB. Agradece, vereador Juney Nazareth, do PP. Cinco minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que assiste aos nossos trabalhos, aos nossos ouvintes, através do site. Quero primeiramente, vereador André, me parabenizar, como presidente da nossa executiva municipal, pelo desafio que o senhor aceitou e pelo seu primeiro evento, como presidente, conseguia reunir uma noite chuvosa, fria, um grande número de filiados, de simpatizantes do Partido Progressista ali no CTG Tropeiros do Litoral. Tivemos ali várias e várias lideranças. Nosso presidente estadual do Partido Progressista, Celso Bernardi, que, por ser uma pessoa tarefada, tem dificuldade de se dirigir ao interior. E o senhor conseguiu fazer com que ele viesse aqui, não prestigiar esse evento. Isso prova também do seu prestígio. Nosso diretor da corção, o Marcos, que foi candidato a deputado estadual. Nosso presidente estadual da juventude também, que tem uma ligação com o município de Mostardas, né? Nossos deputados estaduais, o Chico e o Fichinha. Nosso presidente da Associação dos Prefeitos, o vereador de Morrinhos, o Leandro. Enfim, parabenizar o vereador André por este evento, né? Onde ali foram várias pessoas, vários novos filiados naquela noite. E eu, entre os vários, eu quero destacar aqui, porque foi ex-assessor dessa casa, ex-vereador, o José Luiz Frantes, que também se filiou ao Partido Progressista, se somando aí as nossas fileiras. Então, parabéns mais uma vez pelo evento que Vossa Excelência realizou ali. Eu estava ouvindo os colegas vereadores aqui falar na situação do nosso país, do nosso estado, município, enfim. Eu estava, e até aconselho quem tiver a oportunidade de ver uma reportagem na Zero Hora de domingo, uma entrevista que a Zero Hora fez com o governador de Santa Catarina, vereadora Gracie, lá da sua terra. E eu confesso que, no bom sentido, fiquei com uma inveja daquele estado, doutor Luiz, que, olha, vale a pena. Vale a pena. São em torno de quatro páginas da Zero Hora, dessa entrevista com o governador. E uma entrevista muito grande, abrangendo todas as áreas do estado, saúde, educação, infraestrutura. E o governador dizendo que, em termos de... É quase, é um índice quase próximo de zero, o desemprego no estado de Santa Catarina. Inclusive, estão buscando pessoas nas divisas, vereador André, aqui no próprio Rio Grande do Sul, Paraná, para trabalhar nas empresas. Tamanho é o número de empresas que o estado de Santa Catarina conseguiu atrair, doutor Luiz, para trabalhar naquele estado lá. Se não me engano, eu não sei se é para uma empresa ou para o... Não lembro o número de empresas agora. Eu sei que são 600 ônibus que se deslocam para o estado, carregando trabalhadores para trabalhar lá no estado. Então, uma coisa assim de... No bom sentido, como eu disse, mas de dar inveja para a gente aqui, né? Que está num estado aí que falta, desde a merenda escolar, na escola, falta... E não é culpa, claro, a gente sabe isso desse governo, né? É culpa de... De várias e várias administrações, ao longo das últimas décadas, que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. E que a gente sabe que não vai ser fácil sair desse... Desse atoleiro que se encontra o estado. Vai ser muito difícil, né? Acho que num curto prazo, pelo menos, não se vê nem uma... Nem uma vela no... No fim do túnel, vereador Tony, muito menos uma lanterna para ver como é que vai se sair disso. Então, eu fiquei assim e aconselho quem puder dar uma... Dar uma olhada na Zero Hora de ver a entrevista com o governador Raimundo Colombo para ver que nós estamos... Só para completar, presidente... Num estado, talvez, o mais falido aqui do país, fazendo divisa com o estado mais desenvolvido que é o estado de Santa Catarina. Boa noite a todos e uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Pela ordem, doutor Luiz do PP. Cinco minutos, vereador. Senhora presidente, comunidade que nos acompanha, colegas da casa, Neste espaço, eu quero iniciar me somando às homenagens para o grande movimento que foi do Partido Progressista, do PP do 11, agora, no dia 3, na sexta-feira anterior. Parabenizar o presidente, mais uma vez, André Soares, pela posse. Parabenizar os vice-presidentes também que estavam lá. A Laís Teixeira fez um grande trabalho da apresentação, parabéns, vereadora Laís, vice-presidente do partido, João Tropeiro, e todos que para lá se dirigiram naquela noite. Especialmente também a comissão de Porto Alegre, Celso Bernardi, Fichinhas, deputados estaduais, Marco Vinícius, que é diretor da Corsã Estadual, Chico Borba, que é deputado suplente, mas deputado, e teve votos da comunidade, do PP, dos nossos correligionários aqui da comunidade Mostardas. O Leandro também, que já foi prefeito, ou é prefeito, não me lembro neste momento, é prefeito de Morrinhos do Sul, é isso? Então, todos eles. Mas, de maneira toda especial, de verdade, de coração, agradecer sinceramente aos heróis do 11, as pessoas que para lá foram naquela noite fria, chuvosa, difícil, e só foi para lá quem estava com motivação. Ninguém sai num dia frio daquele jeito, com aquela chuva, sem ter motivação. Então, de maneira toda especial, eu quero agradecer a todos, os companheiros de todos os partidos também, mas a família do PP que esteve lá. Também, parabenizar os novos filiados, sem citar nomes, porque eu deixaria, com certeza, alguns nomes sem citar, e dizer o que eu penso que o PP, com certeza, tem, neste ato dessas filiações partidárias, motivo de grande alegria e de festa para todos nós. Eu acredito que essas pessoas, grandes pessoas seletas da comunidade, que assinaram a ficha com aval do Celso Bernardo, que é o presidente estadual do PP, eu desejo a eles muitas alegrias dentro do partido, que possam contemplar o interno do partido e o trabalho que se faz para desenvolver dentro do partido a democracia. Democracia esta que se manifesta com gestos e com aceite das diferenças. Partido que só poderá continuar crescendo como está crescendo, digo aqui para o vereador presidente André, recém-impostado, pão quente do forno, partido só pode crescer quando se respeita as diferenças. E quando tem seriedade, quando tem transparência, senão o partido, como uma família, como um time de futebol, vai desagregar e vai perder força. E eu acho que esses correligionários novos, que integram as fileiras do ONU do PP, são, com certeza, com certeza representam uma vitamina para o partido, num momento difícil, porque nós todos no país sabemos que a política passa por crises sucessivas, mas essa vitamina que vem representada por essas filiações partidárias, eu creio que vai ser, com certeza, um grande motivo de alegria para novos encontros, que está aí a missão para o vereador André Soares, agora nosso presidente do partido, e que, com certeza, vai culminar no ano que vem com a posse do último presidente, empossado com mão de ferro, aqui nessa cadeira de presidente da Casa Legislativa, aqui de Mostares. que só se impossa quatro presidentes com acordos quando tem pessoas que têm vergonha na cara e palavra. Porque vaselina, quando tem um vaselina, um bandido, um profissional político no meio, pronto, acabou. Acabou. Isso eu disse no começo, e vou dizer no final. E ano que vem não vai ter tempestade, não. Não haverá tempestade. Nós vamos com tranquilidade, com serenidade, com lucidez, em empossar o vereador André Soares, porque foi nosso trato. Isso, com certeza, é feito como reflexo de um grande trabalho. Trabalho que se faz no dia a dia, nas reuniões, nas conversas, porque, se não se respeitar as diferenças, se não valorizar as pessoas, e justamente nas diferenças que nós temos o crescimento do partido, desde que esteja honestidade, desde que esteja boa vontade, desde que haja boa vontade, havendo boa vontade, honestidade, transparência, tudo dá certo. Não tem problema para ninguém. É isso que eu penso, e, para mim, com certeza, foi um momento muito especial. Não me pronunciei juntamente com o vereador Gineco, com a vereadora Laís, vice-presidente, mas teve as pessoas que se pronunciaram e saíram-se muito bem. Então, é um motivo de alegria para todos nós. Seria isso, doutor. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Pela ordem, vereador Tony Araújo, PMDB. Cinco minutos, vereador. Obrigada. 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 Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Grace, plateia que nos acompanha nesta noite, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais também. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador André pela posse. Senhor, como presidente do Partido Progressista, parabenizar pela festa neste... Foi sexta-feira, né, vereadora? Parabenizar, então. Bom, mas... Mas... Senhora presidente, mandei pedindo esse ofício aqui porque eu, como vereador, eu quero, vereador Júnior, fazer as coisas da maneira correta. respeito a opinião dos colegas, respeito. Jamais vou fazer algum pré-julgamento de nada. Todos me conhecem, sabem como é que eu sou. aí... Eu simplesmente eu elaborei, fizemos algumas perguntas. Eu não estou impondo nada, vereador Júnior. Eu, jamais. Com todo o respeito, presidente, a senhora vim aqui e dizer que o vereador Tônio quer ganhar mais. Se eu quisesse, eu estaria pedindo toda semana, nada contra qualquer colega, eu estaria pedindo toda semana uma diária para mim ir tentar em algum lugar ou outro, mas não é isso. Só que, infelizmente, infelizmente, e eu falo com todo o respeito, que os vereadores sabem que eu sempre respeitei a cada um dos meus colegas, e as opiniões de cada um. Eu sempre respeitei. Só que eu quero fazer a coisa da melhor maneira possível. Dúvida? Eu tenho algumas dúvidas. encaminhei para a presidente, como ela falou aqui que não vai me responder por ofício, ou tudo bem, eu fiz o pedido. Mas a gente sempre, que nem foi falado aqui, se temos da melhor maneira possível aqui. não sei se a reação da senhora foi mediante ao assunto, não sei, mas me surpreendeu também a maneira que a senhora colocou aqui. E pode colocar nas redes sociais, pode colocar nas redes sociais que o vereador está querendo ganhar mais, não sei o quê, não tem problema. Os eleitores, eles me conhecem, e me conhecem não é de hoje. Não é de hoje. Eles sabem que eu sou um cara trabalhador, eles sabem que eu sempre luto por eles. Se batem na minha porta hoje, vereador Júnior, se eu puder ajudar, eu ajudo, independente se ele é PMDB, se ele é PP, se ele é PDT, dependente da sigla partidária. Só que eu quero fazer a maneira correta. Mais uma vez, doutor Luiz, dizendo, respeito a opinião de cada um dos colegas. E quero, peço que respeitem a minha. Mas não vamos distorcer as coisas. Não vamos distorcer. E já digo, a gente tem um grande número de eleitores que nos acompanham pelas redes sociais. Qualquer coisa, o vereador Tony está à disposição. O vereador Tony está à disposição. Mas, vamos seguir em frente. Quero, então, para finalizar, desejar, então, uma boa semana toda a todos os ouvintes, a toda a plateia, e os amigos que nos acompanham. Desejar uma ótima semana a todos, todos os colegas também. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereadora Grace Lopes, PMDB. Dez minutos, cinco minutos, vereador. Boa noite a todos, colegas, plateia, comunidade que nos assiste pela internet. Vereador Tony, eu gosto muito de frisar aqui que a palavra democracia, muitas vezes, ela fica só na palavra, ela não fica pelo conteúdo que ela traz. Obrigada, talvez o vereador Júnior tenha se esquecido ou não, não estou afirmando, vereador, estou pensando aqui, que na legislatura passada por muitas vezes a gente foi questionado por perguntas, pedidos de informação, questionamentos, aqui na tribuna. Então, o vereador Tony, como disse aqui, eu não estou lhe defendendo, até porque eu sou um pedido de defesa, mas é lhe passar que por esses momentos a gente já passou aqui, eu e o vereador Júnior, e eu acho que os colegas têm todo o direito de perguntar, de questionar, mas acho que esse direito é igual para todos. o senhor tem dúvidas, o senhor tem dúvidas, tem questões a fazer, se a casa acha que não deve responder, como a vereadora presidente aqui já afirmou que não vale responder por achar que a casa não tem esse dever, sendo que o senhor é membro dessa comissão, o que traz é uma confirmação, acho que, de que a casa tem algum receio sobre isso, porque se ela não tivesse, era simplesmente eu lhe responder e acabou o assunto. Mas, infelizmente, é como eu digo, a palavra democracia muitas vezes ela fica só na palavra. e respostas é uma coisa que acho que a presidente deveria averiguar, o nosso regimento permite que o prefeito venha aqui desde que ele solicite e até hoje ele está aguardando a sua resposta por essa solicitação. É uma questão de democracia no meu ponto de ver. Se está no nosso regimento, se tem esse direito, por que não? permitir que o prefeito venha aqui para se manifestar da maneira que é legal, que é a qual ele já fez, solicitando e vindo aqui no momento que a senhora, como presidente da casa, os membros da mesa, permitir que ele venha na data e horário que vocês acharem por bem. A democracia é uma palavra, mas ela tem muita força. Acho que os vereadores, como já disse aqui, o vereador Júnior, acho que é nessa noite, nos tardes, tem ficado um pouco para trás nos pensamentos dos nossos políticos. E isso me entristece, como já falei aqui várias vezes, e vou continuar falando, doutor Luiz, que em primeiro lugar a gente tinha que pensar mais no nosso município. vereador André, já lhe dei os parabéns no dia da sua eleição aqui como presidente do Partido do PP, mas lhe deixo aqui novamente os parabéns pela sua posse e, como já disse, eu tenho certeza que o senhor tem capacidade e competência para estar à frente de um partido político com a qual eu também hoje sou presidente do meu. A gente, de repente, somos novos, né, vereador? Mas estamos nessa luta e precisamos todos os dias renovar o nosso partido, refortalecer, acho que é essa a intenção de todos. Quero reforçar aqui o convite que o secretário já fez para a 25ª festa de São Cristóvão no Valim, no final desse mês que começa dia 24, na sexta, 25 no sábado e 26 no domingo. 26, então, com a procissão que o pessoal já está acostumado, sai às 8 horas da frente aqui da Igreja Matriz e segue até a Capela do Valim e após a missa, churrasco, tudo como é de costume. Acho que é uma das festas mais tradicionais aqui da nossa querida Mustardas, depois da festa São Luís Reis e do Divino aqui da sede, uma das festas do interior à qual a comunidade sempre comparece com... Acho que por ser São Cristóvão, ser aí o padroeiro dos motoristas, hoje em dia quem não é motorista e precisa dessa proteção. Então, acredito que seja essa uma das maiores popularidades da festa. Boa noite a todos e uma boa semana. Obrigada, vereadora. Pela ordem, vereador André Soares, do PP. Cinco minutos, vereador. Presidente, quero iniciar aqui, presidente, tendo que particionar em vários momentos esses cinco minutos, mas eu quero iniciar falando aqui, aproveitar que a presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho efetivamente ativo, não de agora, mas de muito tempo, parabenizar a presidente do Conselho e a todos os membros da Comissão Organizadora pela terceira conferência que vai se realizar aqui em Mostardas e não só para realizar a conferência, mas pelos temas e pelos palestrantes que a conferência vai trazer e que vão estar à disposição da nossa comunidade amanhã para trazer mais informação e conhecimento à nossa comunidade. Eu sei da dificuldade que elas tiveram e estão tendo para organizar essa conferência, porque, vereador Tony, a administração do senhor que pensa no povo, no coletivo, falta tudo, falta papel, falta produto de limpeza, falta papel higiênico, falta tudo. Certamente, faltou apoio também para o Conselho de Saúde fazer essa conferência. vereador Tony, até achei que o senhor foi bastante confuso que na sua fala talvez tenha decepcionado até quem lhe ajudou a fazer essas perguntas, mas eu respeito as suas dúvidas, não resta dúvida de que eu respeito as suas dúvidas. Só acho que é triste uma pessoa pública de futuro que nem o senhor se prestar um papel desse. Só isso. tentar insinuar que eu acho que o senhor deve dizer não insinuar. Deve fazer que nem eu fiz, a vereadora Laís fez, aqui diz, não insinua. O senhor ensinou aqui na noite de hoje que tem gente aqui da casa que pede diária toda semana para ir. O senhor falou, está gravado, vereador, as pessoas que estão em casa nos viram. Eu podia pedir que nem os outros toda semana diária para viajar para aumentar o meu salário. Foi isso que o senhor falou. Está gravado, quem está em casa nos viu, o senhor não lembra amanhã, o senhor baixe no site da Câmara e assista a isso. A vereadora presidente já falou sobre isso aqui, mas eu acho que nunca é demais e eu me sinto pela maneira da Laís conduzir e aqui eu me sinto e não é que eu me sinto, eu sou parte integrante da administração da casa. Um preceito básico do vereador Jurei é a harmonia entre os poderes para ter uma boa relação. Harmonia entre os poderes. Agora eu pergunto, quando houve harmonia entre os poderes? Aliás, quando houve tentativa de harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo aqui de Moussardos, eu não tenho esses dados de cabeça, certamente a presidente tem. Quantas licitações nossas estão paradas lá no executivo porque não são prioridade? Como que se o executivo estivesse fazendo obras, fazendo compras, fazendo muitas coisas? Está ali os vereadores aqui, o vereador Dange, o vereador Tony, o vereador Júnior, o vereador Agress, numa sala toda junto, porque pedido da licitação para compras divisórias está lá, não é prioridade. A obra da Câmara aqui de trás está lá, não, não é prioridade. Aliás, o prefeito negou o projeto. Não é prioridade. Tem muitas outras obras fazendo pergunta à comunidade aonde? Onde é que estão essas obras? E por aí vai, né, presidente? Mandaram um relatório para cá, absurdo. absurdo. Como pode, pode, vereador Júnior, Pereira, um ente público gastar, não é dentro da verba, acima da verba que arrecada. O ente público não tem negativo no banco. E aí, não satisfeito, o gurizinho foi para a rádio dizer que a Câmara está gastando absurdos e absurdos. Agora, tem que responder de novo, dizendo que não, estava errado. Aí, quer vir aqui e falar o quê para nós? Falar o quê? Fica falando na rádio. Porque lá ele paga, graças a Deus, a rádio deve estar recebendo um valor bom, lá ele paga, o dono da rádio recebe um dinheiro bom, com certeza. e que bom que a rádio é comércio. Fica falando lá. Agora, nós não somos obrigados aqui, se existisse harmonia verdadeira, vereador Tônio, teria o menor problema agora fazer que nem ele fez a outra vez que veio aqui ainda, 30 segundos eu concluo, presidente, a vir aqui aumentar ainda mais as mentiras e falácias que vem contando. Não, nós não somos obrigados a isso. Não somos obrigados a isso. Muito menos a comunidade de mostardos. Uma boa semana a todos e nos encontramos amanhã na conferência de saúde. Obrigada, vereador André, pela ordem, vereador Júnior Pereira do DEM. Presidente, antes de qualquer coisa, quero agradecer a presença da Sheila, presidente do Conselho da Saúde, eu tenho o maior carinho, concorri juntamente com a senhora no pleito anterior e sei dessa capacidade e como vem trabalhando junto ao Conselho, vendo as questões políticas e tudo mais, tendo um trabalho diferenciado. Minha grande amiga e vizinha Sheila, então, três parabéns pelo teu trabalho, não poderia manifestar a não ser dessa maneira. Nossa grande companheira é a vereadora Anelita, sempre vereadora, vem na reunião, fomos companheiros na legislatura passada e sabe do carinho que a gente tem um para o com o outro. Eu poderia ter várias linhas de discurso aqui, minha presidente, várias linhas. A gente tenta um apanhado nesses quatro minutos aqui, um apanhado dos vereadores, a gente fica juntando alguns detalhes para deixar, pelo menos deixar a nossa comunidade a pensar, digamos assim. E o doutor Luiz falou uma frase aqui importantíssima, quando se tem um grupo e principalmente estes grupos tem que ter grandes líderes, a frase principal que o doutor Luiz falou aqui, tem que ter um aceite das diferenças. As pessoas, um grande líder é aquele que traz parcerias para si, aquele que soma, não é aquele que exclui os companheiros. Este não é um líder, este acha que é um líder. Mas também não vou entrar nessa seara. Eu, só para frisar, e a vereadora Grace sabe do carinho que eu tenho com ela e não é nem uma crítica, mas eu estou concordando com a vereadora Grace. Só eu e a vereadora Grace, mais ninguém, só eu e a vereadora Grace soubemos o que a gente passou aqui nessa Câmara no ano de 2009 ao final de 2012. Só eu e a vereadora Grace, mais ninguém. e eu e a vereadora Grace também somos sabedores do que passamos do dia 1º de janeiro e até um pouco antes de 2013 até agosto de 2014. a nossa luta, o nosso empenho, passando um pouco de, bastante dificuldade, um pouco de vergonha e, como dizem alguns políticos lá de cima, engolindo alguns sapos para bem de um ajuste, de um norte e de uma mostrada das melhores. nós hoje podíamos estar discutindo nesse parlamento que era um sonho, que era um sonho que nós tivéssemos um diálogo com o governo, que os secretários sentassem aqui ou nós lá e nós discutíssemos, discutíssemos, meu amigo Evelazi, melhorias para as comunidades do interior, para a educação. Nós podíamos sentar aqui nesse parlamento e, em vez de estar discutindo questões políticas, questões cruéis para mostrar, que não fogem, não temos como fugir dessa discussão. nós podíamos estar discutindo, pelo menos, por exemplo, sentar com o secretário de obras e achar uma maneira, já que a prefeitura não tem dinheiro, de uma reunião com produtores do interior e uma organização da Secretaria de Obras e de Agricultura para fazer uma força-tarefa em cada comunidade, com as patrolas, com a patrola, com o reto, com a madeira, com o caçamba, nós podíamos estar discutindo isso aí. Mas nós não temos um ajuste de governo, nós não temos um gestor que coordene esse trabalho, as questões políticas que se sobressaem a tudo e a gente tem que discutir o que a gente vem discutindo desde 2008. E como eu falei no início, em Mostadas paga por isso. Quem está pagando tudo isso, vereador Jonei, é Mostadas. quando eu falei lá no meu início do discurso, no espaço de liderança, nós temos que montar um grupo que enxergue em primeiro lugar o Mostadas sim, para que nós possamos um dia chegar na comunidade do Rincão e questionar sobre o transporte escolar, nós chegar na comunidade do Mina e pegar três, quatro produtores lá e dizer para eles, aqui, nós não temos, a prefeitura não tem condições financeiras de ter óleo diesel, mas nós temos o maquinário, temos os servidores e nós queremos uma reunião com vocês, ver o que tem que ser feito aqui no Mina, dar a mão ao palmatório para a comunidade e dizer o que é ouvir a comunidade. É isso que nós temos que fazer. Um grupo se faz assim, acrescentando pessoas ao grupo, não excluindo o cidadão, não excluindo a Câmara, não impondo goela abaixo a um pobre vereador, a um pobre secretário, o que ele tem que fazer. Isso não é liderança, isso é ditadura e já se passaram, me desculpe os vereadores das bancadas, já se passaram quatro anos assim e deu o que deu, todo mundo sabe. É limpo e claro que está lindo, quem segue um caminho de outro vai chegar no mesmo lugar que o outro chegou. E isso não adianta, Mustaras está nessa linha e nós temos que mudar o vereador de lei. Nós temos que mudar nossa experiência, minha, de vossa senhoria, vereadora Grace, pessoa importante no parlamento, vereadora André, com a experiência que tem aqui nessa casa, nós tínhamos que tomar as rédeas disso aí e fazer a mudança. Porque essa mudança não é para mim, não é para o doutor Luiz, grande doutor, 30 segundos presente, não é para o vereador Tony nem para o vereador Dange, essa mudança é para o Mustaras, Mustaras que merece essa mudança. Isso aqui não é discurso político, isso é discurso de quem tem uma mínima noção há quantos anos a nossa comunidade. Era isso, presidente, semana que vem nós voltamos, se Deus quiser. Obrigada, vereador Júnior, pela ordem, vereador D'Angelo Mota. Cinco minutos, vereador. Vereador Júnior, antes de entrar nesse assunto que Vossa Excelência trouxe aqui nessa tribuna, os vereadores já falaram, mas eu gostaria de mais uma vez convidar toda a comunidade de Mustaras, em nome da Sheila, presidente do conselho que está aqui, para amanhã, doutor Luiz, às oito e meia, no nosso auditório Matias Velha, nossa conferência municipal de saúde, para que nós possamos levar as nossas demandas do nosso município para a estadual e depois para a conferência federal, então que a comunidade se enganje, vamos convidar o nosso vizinho, nossos amigos, para amanhã participar dessa grande audiência. Mas, vereador Júnior Pereira, senhor presidente, o relógio, eu, às vezes, vereador Júnior Pereira, como político, vereador doutor Luiz, eu me pergunto a mim mesmo, como fazer essa mudança que vossa excelência acabou de colocar aqui nessa noite? Eu já disse por algumas vezes quando vim aqui a essa tribuna, e muitas vezes o agente político, ele age, sim, no impulso, ele age, muitas vezes, na força partidária, porque é óbvio que nós representamos um partido e eu não tenho vergonha de dizer esse, sempre disse e vou dizer. Nasci no PDT, pretendo, enquanto estiver na política, estar no PDT, o dia que eu achar que este partido não serve mais para mim, eu ensacolo a mesma linha e sigo o meu caminho. Mas como divergir disto nesta política de opiniões? Como tentar levar o que é certo, vereador André Soares, e o que é errado nessas dimensões, vereador Júnior Pereira? Eu hoje falei com o vereador Géder aqui nas comissões aqui de tarde, e falo isso tranquilamente para a comunidade de Mostardas. Eu acho, tenho certeza na minha convicção, doutor Luiz, que nós temos que pensar num grupo para administrar o município de Mostardas. Não vai ser só um partido, não vai ser só uma pessoa que vai conseguir governar o município de Mostardas. Temos que ter oposição? É claro que temos que ter. Eu acho que isso fortalece o poder ter uma oposição. Um governo que tem oposição, ele é exigido, ele faz, ele faz que as coisas aconteçam. mas nós temos que medir isso com termômetro. Chegou a hora do momento político de extrema delicadez dentro do município de Mostardas. Chegou a hora de os políticos de Mostardas sentar e ver o que se pode fazer para o município de Mostardas. E repito, e digo isto, embora não sei quem me antecedeu, acho que foi o vereador Júnior que falou aqui que deverá ter e seria bom que tivesse três candidaturas, três partidos na próxima eleição, eu acho que isso tranquilamente. Só que eu acho que enquanto não houver uma união de forças pensando no município de Mostardas e articulando o que é bom para o município de Mostardas, vai continuar sempre assim. É a hora de nós, doutor Luiz, se unirmos independente de cor à gremiação partidária e pensar o que é realmente bom para o município de Mostardas. Muitas vezes, vereador Júnior, esse vereador veio aqui a esta tribuna e já fez críticas, sim, já fiz, vereadora Laís, críticas aqui nesta tribuna a pessoas e a governos, não vou dizer que eu me arrependo de ter feito isso. mas hoje eu vejo que além de eu vir aqui e criticar os meus atos, eu também tenho que contribuir. Eu não posso só vir aqui e argumentar sem trazer alguma solução. Então, vamos parar um pouquinho e vamos pensar o que é melhor para Mostardas. E pensar que um partido só, uma pessoa só, não vai conseguir governar Mostardas. independente do que aconteça na próxima eleição, isso é opinião minha, opinião deste vereador, independente do partido político que ganhar, vereadora Laís, a próxima eleição para o município de Mostardas, que não tiver uma conjuntura, que não tiver um apoio em massa, vai continuar a mesma coisa. Então, o que que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que dependente de posição partidária. Falo em nome da minha bancada aqui nessa casa, não tenho autorização para falar, não sou presidente do meu partido, apenas represento o meu PDT aqui nessa casa. Que é a hora de nós sentarmos e começarmos a pensarmos no nosso município de Mostardas e até numa próxima eleição, por que não? Porque quem sofre, quem está apanhando e quem está levando é o povo. E aí, vereador Júnior? Eu sei que o vereador é muito fácil vir aqui nessa tribuna jogar para a torcida e eu sei que é, só que eu acho que nós temos que parar um pouquinho e ver o que está acontecendo realmente dentro do município de Mostardas. Já conclui em 30 segundos, senhor presidente. E acho, sim, e sei que talvez serei crucificado por isso. Chegou a hora de Mostardas dos partidos políticos pensar num bloco político para administrar e fazer um governo de excelência dentro do nosso município. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Peço ao vereador Geder que assuma minha cadeira para que eu possa me pronunciar na tribuna. vereador D'Ângelo, dando seguimento ao pronunciamento de vossa excelência, eu também venho a essa tribuna e digo tranquilamente que faço das suas palavras as minhas. Acho que Mostardas vai precisar, sim, ainda mais na próxima eleição. Vereador André, o prefeito e o vice e toda a sua administração, o doutor Luiz, terá que ter principalmente muita coragem, muita serenidade para conseguir reerguer e tocar o nosso município. Vereador D'Ângelo, compactuo com vossa excelência que não será um partido, um partido sozinho não irá conseguir precisar do apoio de um bloco de sim, doutor Luiz, de pessoas, pessoas que sejam dispostas a pensar primeiro no município. Terá que ser, eu acho, uma administração muito enxuta, principalmente, vereador D'Ângelo, para conseguir, vereador Júnior, reorganizar a casa e tentar devolver à nossa comunidade alguns serviços básicos que nesses últimos anos foram excluídos, doutor Luiz. Como o vereador Jéder, na assistência social que vossa excelência na administração passada esteve à frente daquela pasta e hoje já estamos no mês de julho, viramos a metade do ano e até hoje, vereador André, não temos um programa na assistência social. Então, são serviços como esses, são, eu acho, sim, vereador D'Ângelo, que terá que ser um grupo, seja A, seja B, seja o candidato que for, doutor Luiz, mas pessoas dispostas a pensar em mostardas. Referente ao que o vereador Tony veio aqui e respondeu alguns questionamentos, principalmente meu e do vereador André, o vereador Tony apresentou as suas explicações e disse que elaborou esse questionamento e o vereador Tony, como disse o vereador André, merece e terá, continuará tendo respeito, principalmente, digo, desta vereadora, vereador Tony, mas o vereador Júnior foi muito feliz quando disse de um governo ditador que era tão criticado na legislatura passada que impõe a um vereador como eu, e digo, eu acredito que esteja acontecendo com o vereador Tony. E digo mais, vereador Júnior, posso, inclusive, até mostrar alguns dados aqui de que esse ofício não partiu do vereador Tony. Esse ofício, tanto que o cabeçalho do ofício enviado do vereador André pelo vereador Tony é o mesmo cabeçalho enviado pelas últimas documentações do prefeito Alexandre Galdino e do seu procurador Renato Luiz Cavalcante que eu nem conheço o vereador André. Mas bem diferente do vereador Tony de todos os ofícios desse um ano e meio que vossa excelência enviou para esta casa. Como no último, agora foi no dia primeiro de julho que vossa excelência pediu para participar de uma reunião do subcomete da Cebola e Cultura e que assim como todos os outros pedidos e de todos os vereadores, vereador Doutor Luiz, o vereador Tony tinha total liberdade de participar, teria a sua diária paga, assim como todos os vereadores e tudo que for necessário, vereador Geder, que o vereador entender necessário e que puder trazer benefícios, doutor Luiz, eu enquanto presidente vamos pagar diária, sim, se for para trazer verbos para o nosso município, se for para capacitar os nossos vereadores, os nossos servidores, eu digo aqui, vereador Júnior, tranquilamente, não tenho problema nenhum, vereador D'Angelo, em disponibilizar esse tipo de verba, porque a Câmara, como eu já disse aqui anteriormente, está com a sua situação financeira tranquila, equilibrada, então tudo que eu entender necessário, não há restrição para nenhum vereador, até hoje, não, e digo isso de certeza, e todos os vereadores sabem disso, não neguei uma diária a nenhum vereador, seja o vereador Tony do PMDB, seja o vereador Júnior da bancada do DEM, seja o vereador D'Angelo da bancada do PDT, e vossa excelência sabe mais do que ninguém disso. E continuará sendo o vereador Doutor Luiz da mesma forma imparcial até o final, enquanto eu for presidente desta casa. Por isso que eu aqui fiz esses questionamentos ao vereador Tony, ele sabe do apreço que eu tenho por ele, e para provar que o vereador Tony está, e eu tenho, posso dizer, pena do vereador, que está sendo submetido, vereador Júnior, que está sendo imposto a ele, para que ele tenha esse tipo de atitude. Mas, vossa excelência é suplente, talvez, para poder se manter no cargo, vereador Tony. Infelizmente, vossa excelência tem que fazer isso, porque vossa excelência tem capacidade, e não teria problema nenhum, e se vossa excelência, como vossa excelência continua dizendo que as dúvidas eram suas, eu não tenho problema nenhum, doutor Luiz, de vir aqui e dizer que, de repente, eu não deveria ter dito que eu não iria responder, e eu digo tranquilamente, e assumo aqui, já agora, vou lhe responder se as dúvidas são suas, apesar de saber que não são. Mas, então, eu quero aqui, em 30 segundos, eu concluo o presidente, como os vereadores já fizeram mais uma vez, reforçar o convite da presidente do Conselho da Saúde, a nossa amiga Sheila, dizer que amanhã estaremos todos lá participando e prestigiando, e convidar a toda a comunidade que deve se fazer presente, e assim, buscar e lutarmos juntos, somarmos forças por buscar os nossos direitos, Sheila. Então, uma boa semana a todos, e que na próxima semana possamos estar aqui com saúde, com a graça de Deus. Encerramos a presente reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária do dia 13 de julho de 2015, às 19h, na sede da Câmara Municipal de Mostardas. e aí, com a graça de Deus. E aí,